Rogério Machado, do blog, na manhã de sexta-feira, está aqui com o Dr. Paulo Maffessoni, que é advogado de um dos réus do leite compensado. Dr. Paulo, o senhor poderia nos dar algumas informações? Sim, Rogério, amigos, é um prazer enorme estar conversando com vocês. A questão ligada ao leite compensado 13, eu represento o Denir Francisco e o Rodrigo Luzer. Eles hoje foram, teve a fase final da instrução do inquérito instaurado pelo Grupo Especial do Ministério Público, da ECO, operação denominada Leite Compensado 3. E com a conclusão hoje da escuta de todos os acusados, de todos os envolvidos nesse suposto esquema, agora nós aguardamos que o Ministério Público deverá oferecer ainda no dia de hoje a denúncia que ocorrerá lá na comarca de Constantino. Dr. Paulo, obrigado pela confiança. Rogério Machado, do blog, é um órgão que tem o compromisso com a verdade, agradece a sua confiança depositada em nosso trabalho. Eu que agradeço e parabenizo, Rogério, pela grande cobertura jornalística que você faz, sempre exenta, levando para o seu público a verdadeira informação, que é o papel da imprensa realmente. Obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia.